Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento redilíneo uniforme. A questão diz assim, o gráfico seguinte mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar que, bom, vamos lá, é nulo o deslocamento da partícula entre 0 e 15 segundos. Então, veja bem, se a gente considerar essa reta aqui, a reta do espaço e essa aqui, a reta do tempo, ele partiu do menos 200 e foi andando em direção à origem. Ele passou pela origem quando ele chegou no tal do 15 segundos, que é mais ou menos aqui, ele tinha percorrido toda essa distância. Então, se ele percorreu uma determinada distância, o deslocamento não pode ser nulo. Então, a letra A está errada. A letra B está falando. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. Presta atenção. Vamos lá. A gente não sabe que velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, olha o que está acontecendo. De 0 a 10 segundos, o móvel percorreu essa distância aqui. Esse aqui é o meu ΔS. E demorou esse tempo aqui, porque ele quer em 10 segundos. Então, esse aqui é o meu ΔT. O ΔS vai ser o quê? Espaço final menos o espaço inicial. Então, vai ficar 0 menos o menos 200, divididos por 10 menos 0. Isso aqui vai ser 200 divididos por 10, vai ser de 20 metros por segundo. Então, a velocidade da partícula é negativa? Não, é positiva. Então, essa aqui está errada. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo? Cara, veja bem. A gente está falando em movimento uniforme. Então, eu não tenho que analisar a aceleração da partícula no momento. Mas, se a gente for pensar em termos de aceleração, a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Como eu disse, se a gente está estudando um movimento uniforme, aonde a velocidade não muda, não vai ter variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, a aceleração vai ser o quê? nula e não de 20 metros por segundo ao quadrado. Por isso que isso aqui está errado. A letra D fala, a velocidade da partícula é nula no instante t igual a 10 segundos. Não, cara. Essa aqui está errada. Por quê? Porque note o seguinte, no instante t igual a 10 segundos, ela só está mudando do espaço antes da origem para o espaço depois da origem. Certo? Não é o espaço inicial aqui. Então, eu posso dizer que a velocidade da partícula em 10 segundos, a gente até calculou, é de 20 metros por segundo. Então, não é nula. Então, a resposta só pode ser a letra E. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo, como a gente demonstrou aqui. Beleza? Então, por isso que a resposta está na letra E. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.